Vamos falar agora do Coritiba, o Júlio Rutz fala aí desse problema da reversão da decisão judicial que autorizava o leilão do terreno lá de Campina Grande do Sul, né Júlio? Estavam querendo levar no leilão o terreno do Coxa, como é que é essa história aí, Júlio? É isso, Linhares, grande abraço para você, para toda a galera que está ligada aqui na Jovem Pan News, no bate-pronto desta terça-feira. Coritiba conseguindo reverter essa decisão judicial que tinha saído na semana passada, colocando o imóvel do terreno lá de Campina Grande do Sul, do futuro CT do clube, colocando o leilão. Tinha até data já prevista para o leilão, seria no dia 13 de março, mas o clube, através do departamento jurídico, recorreu prontamente e ontem à tarde acabou saindo a decisão proferida pela juíza Rosírez Rodrigues de Almeida Amado Ribeiro, emitindo aí o comunicado do cancelamento dessa decisão do leilão. Então, de acordo com a juíza, ela até considera que as partes, do caso o próprio Curitiba, não chegou a nem ser intimado oficialmente da penhora e após a sua formalização, ela acolheu então esse pedido de cancelamento, de nulidade processual em relação ao momento da execução do leilão. Falei, estava previsto no dia 13 de março, então quem está até acompanhando a nossa live no YouTube, pode acompanhar aí esse documento, a imagem do documento emitido ontem pela justiça. Lembrando que esse é um pedido que havia sido acatado anteriormente por conta de um ex-funcionário do clube, o Sebanei Gabriel da Rosa, ex-funcionário, ex-preparador físico. Ele tem alguns débitos trabalhistas com o Curitiba, uma ação inicial em torno ali de 32 mil reais, com valores corrigidos hoje, giram em torno de 230 mil reais. E o que o Curitiba alega, viu, Linhares, é que devido à recuperação judicial que o clube entrou no final do ano passado, esta ação nem deveria estar acontecendo, já que até o próprio funcionário em questão, o ex-funcionário em questão, ele já está recebendo gradativamente parcelado os débitos que tem com o clube. Então, ontem saiu essa decisão, leilão cancelado, chegou até a ter faixa na frente do CT lá de Campina Grande do Sul, colocando essa informação do leilão, mas vida que segue, Curitiba já conseguiu reaver essa decisão judicial. É, na verdade, o que eu acho que faltou, Janaína, foi uma falta de comunicação entre as partes aí dos processos, né, porque o Curitiba tinha uma situação, depois foi para a recuperação judicial, esse funcionário, ex-funcionário, teve a sua dívida incluída nessa recuperação judicial, ele está, inclusive, pelo que o Curitiba informou, recebendo o parcelamento que foi acertado entre as partes, o ex-funcionário e o clube, né, está tudo em dia, não tem nada atrasado, então não se justificaria essa medida, né. Me parece que não houve a informação do processo que já corria anteriormente, né, do pedido de indenização desse ex-funcionário com essa nova situação do Curitiba. E aí, o processo lá correu e quando se cruzou a informação dessa recuperação judicial, claro, o juiz não tinha outra coisa a fazer se não cancelar o leilão, anular e, inclusive, extinguir o processo, né. Exatamente, é que veio ao público, parece que as pessoas também não estavam entendendo por conta dessa questão da recuperação judicial, né, de algo que já estava em andamento, então acredito que agora o Curitiba não vai correr esse risco, porque vai estar bem respaldado legalmente para manter ali o seu terreno em Campina Grande do Sul. E é muito estranho, né, porque quando você está numa recuperação judicial, você tem tudo atrelado a ela, você não pode tirar uma coisa que está atrelada à recuperação judicial, mas eu acho que foi assim, o processo, esse processo vinha correndo por outros trâmites, né, não era o mesmo trâmite. Agora ele se encontrou ali. É, e quando, aí o juiz lá talvez não soubesse desse acordo entre esse funcionário, e caberia até ao funcionário, o advogado dele, informar e eles mesmo pedirem, né, a extinção desse pedido de penhora aí que foi feito, né. Ah, mas daí também tem aquela coisa de ter a chance de receber logo, né, de tentar um acordo logo. Não, mas não cabia, não cabia, né, por fora da recuperação judicial, isso não existe. É, não cabia, você já tem um acerto, você já está recebendo, aí você vai fazer uma outra cobrança por um outro caminho, né, você já está acordo, então cancela aquele acordo, devolve o dinheiro que você recebeu ali, sei lá, né, Justiça é justiça. Agora, o funcionário fez um acordo numa outra circunstância, dentro da recuperação judicial, e ali o advogado dele talvez devesse ter informado a justiça onde corria esse outro processo de pedido de penhora, que a situação já tinha sido resolvida de outra forma, e se baixasse lá aquele pedido de penhora, né. Agora, via judicial, esse pedido foi extinto, né, e o Curitiba tem seu patrimônio resguardado por conta da recuperação judicial.